Eu não tô louca! Eu não tô louca! Tá olhando o quê? Vai pra trás, vai. Pra trás. Ninguém tá falando que você tá louca. Ninguém tá dizendo isso. Não sei, calma, mulher. Abaixa isso. A senhora pode se machucar, hein? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Uma louca é capaz de tudo, né? Vocês estão achando que eu tô louca. Mas eu não tô louca. Eu não tô louca! E se vocês acham que eu tô louca, é porque vocês acham que eu sou capaz de tudo. Então se vocês acham que eu sou capaz de tudo, então muito bem. Não faz diferença aí, Eva! Sai! Vou chamar a polícia, hein? Chama, chama. Vai, chama a polícia. Vai, chama a polícia. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Esse crime que estão me culpando, eu não cometi. Vai, chama a polícia. Eu não tô louca. Quer dizer, não, eu não tô louca. Eu tô limpa. Eu tô... Eu tô totalmente limpa. Branca. Imaculada. Como um vestido de noiva. É isso que eu tô. Eu sou uma mulher distinta! Eu sou uma vilva nesta! Tão olhando o quê? O que que é? Eu sou uma vilva... Mãe! Isabel. Minha filhinha. Minha filhinha. Minha filhinha, Isabel. A cara da mamãe. Ela nasceu aqui, ó. Saiu do meu ventre. Aqui, ó. Foi daqui que ela saiu. Eu vim te buscar pra gente ir pra casa. Vem até aqui, vem. Vem, filhinha. Vem até aqui pra dar um beijinho pra mamãe. Pra mostrar pra essa gente toda. Quanto você ama, mãezinha. Vem dar um beijinho. Vamos pra casa. Então vem aqui, vem. Vem aqui me buscar, Isabel. Vem. Vem. Eu tenho uma coisa pra te dizer, filho. Mas é só pra você. Pra mais de todos. Eu falo pra você. Eu falo pra você. Vem. Eu falo pra você. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu falar. Vem aqui. Eu tenho uma coisa pra te falar. Vem. Vem me pegar. Vem me pegar. Vem. Não fale. Se te mete, sua vaca! Isabel, vem aqui. Ela não vai, não. Vem aqui, Isabel. Ela não vai. Ela não vai enquanto você não largar esse troço. Ô, mãe, ela tem razão. Larga primeiro isso. Larga. Larga, mãezinha. Falsa. Cobra. Cobra. Eu criei o meu seio. Tá me chamando de mãezinha só pra me enganar. Não é isso? Quer mais que eu morra? Você quer que eu morra, Isabel? Eu morro, Isabel. Eu morro por você. Você quer que eu morra? Você quer que eu morra, Isabel? Eu morro. Eu morro por você, filho. Eu morro por você. Larga isso. Larga isso, Larga isso, Nazarela. Não deixa isso. Deixa, vai ser muito melhor pra você. Larga isso. O quê? Larga, larga. Você tá se lixando pra mim, não? Não mais é querendo que eu me dane, não é isso? Eu não quero que eu faça nada aqui na frente de vocês, não é? Estão apavorados? Faz um carpácio aqui no meu pulso, não é isso? Vocês estão apavorados? Aqui. Inscenso. Eu tava voltando ela. A soga monga em soça. A pedi bufêmia. O carma mais insuportável que alguém pode ter na vida. Chegou ela. Chegou a Cláudia. Ela tá louca, ela tá assurtada. O vento vai te matar, pelo amor de Deus. Alguém não vai te matar. A polícia já tá chegando aqui. Ela não pode ser presa nesse estado, Cláudia. O que vocês estão falando é isso? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi, Liz? Macarrão sem molho. Onde é que ele foi? O que é? O que vocês estão falando? Isabel. Isabel, você tá ligando a polícia pra prender tua mãe, Isabel? A mulher que lhe mandou a tua aluna de cocô. E quando você tiver medo de noite, como é que você vai fazer? É da clínica psiquiátrica. E quando você ficar triste, filho? O que é que você vai fazer? É uma emergência. Você vai morrer de saudade de mim. Você vai morrer de saudade.